O menino, vou comprar uma fraldinha, porque eles compram também, né? Se é uma coisa que é... Ó, caca, lindou? Quer seu travesseirinho? Não, eu não gosto de travesseirinho aqui. Só quando eu deito. E pro menino não? Eu vou comprar uma fraldinha aqui. É um fiozinho, né? Eu vou juntar uma montagem aí. Eu vou comprar um travesseiro aqui pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. É. Você me desceda? Eu vou comprar um travesseiro aqui. O que é isso? 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 O que é isso?